Olá meus queridos, vocês sabiam que existe mel branco? Hoje a gente vai experimentar uma coisa que pouca gente conhece, o mel não pasteurizado. Observe, ele é um mel branco, tá vendo? Dá uma olhada nas características nutricionais dele, produto do Canadá, eles gostam de afirmar isso. E esse na verdade é o mel mais puro que existe. A gente pagou 7 dólares esses 2 quilos de mel, é muito mel mesmo, é bem pesado isso daqui. Vê se é pesado. Pesado? Pesado. Você quer experimentar o mel? Sim. E o mel branco, né, uma coisa muito estranha, né Lorena? Esse é branco. Esse é branco. Essa parte é azul. Essa parte é azul, é verdade. A Lorena me corrigiu aqui. Bom, vamos lá, vamos abrir. Então ele vem lacrado, a gente quebra o lacrezinho. Lacrezinho. Lacrezinho, né, Lô? Que para o lacrezinho. Para abrir. Olha só, meus queridos. Que absurdo. O cheiro de mel muito forte. Olha que bonito. Muito bonito. A gente achou muito barato, porque é mel de verdade mesmo, mel de abelha. Existe o mel artificial, né? Olha que bonito. Olha essa textura, meus queridos. Olha que coisa interessantíssima. O que é isso? Isso é mel. Mel. Vamos lá. É bom. É bom? Olha só. Gostou, hein? Gostou do mel branco. Ele é estranho, porque como ele não é pasteurizado, ele tem essa cor branca e ele parece uma, sei lá, uma gordura, né? Você olhando assim, parece gordura. Olha, gostou mesmo. Vamos experimentar, então, hein? Sim. Muito bom. Muito bom. E ele tem uma textura, você sente que ele é mais bruto do que aquele que a gente está acostumado, né? Você sente um pouco mais os grãozinhos de açúcar. Não de açúcar, né? Mas os grãozinhos, você sente mais, né? De gosto, ele é muito parecido com o mel normal mesmo, que a gente conhece. A diferença é a textura mesmo. Eu não sei se isso está disponível no Brasil, meus queridos, mas se vocês tiveram a oportunidade de experimentar, vale a pena, porque é muito diferente. É uma coisa que a gente não está acostumado mesmo. É bem natural, faz muito bem para a saúde e é mais saudável do que o mel normal, aquele mel refinado, né? Pasteurizado, que a gente está acostumado. Talvez as pessoas fiquem com um pouco de preconceito, porque a cara dele não é tão bonita quanto o pasteurizado, né? Aquele mel cristalino. Mas esse é o mel de verdade, viu? Fiquem sabendo, esse é o mel que é a abelha paz, na verdade. Não é aquilo lá que a gente vê, não. O mel raiz é isso daqui, meus queridos. Quase derrubei tudo aqui. Ia ser um espetáculo dantesco. Eu achei o preço muito barato, pelo que é, pelo que oferece. O mel a gente sabe que é muito caro, geralmente. Então, assim, dois quilos de mel por sete dólares, pessoalmente, assim, muito barato. O que vocês acham? Para quem quiser saber, a gente comprou no Costco. Realmente valeu a pena mesmo. Não, Lorena. Bom? De verdade. O que é de verdade? Essa é a colher de verdade. A colher também é de verdade. Além do mel, a colher também é de verdade. Tá certo. Eu achei sensacional e é a primeira vez que eu experimente esse mel também. Eu gosto de mel. Você gostou do mel? Eu gosto de mel. Olha lá, biciê, menina, e mel. Mas sabe muito bem, muito saudável. Obviamente que com moderação, né? Você come esse daqui inteiro. Você explode nesse começo daqui inteiro. Mas com moderação vale a pena. É um excelente alimento. Eu gostei. Gostou? Vou dar um pouco de esse. Vou dar um pouco de mel. Você quer um pouco de mel? Tá fazendo batuque? Sim. Tá bom. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. E... Um beijo no polegar. É isso aí. Beijo no polegar, diria a Lorena. Até mais.